Nós já falamos aqui sobre vários pontos interessantes sobre o uso campeão e falamos das vantagens, dos pontos positivos de regularizar o imóvel por meio de uso campeão. Já falei sobre segurança jurídica, tranquilidade financeira e eu queria falar para você agora nesse momento a respeito da valorização do bem, valorização do bem. Quando eu faço uso campeão, certamente estou valorizando o bem e muito. A regularização valoriza o imóvel tornando-se um ativo mais atrativo no mercado imobiliário e potencialmente aumentando o seu valor ao longo do tempo, ou seja, nós temos uma valorização do bem, uma valorização do imóvel, é uma realidade, quer queira, quer não queira, nós vamos valorizar o imóvel sim, porque o imóvel regularizado atinge a totalidade, o valor de mercado, o valor real, então isso é muito importante falar como um ponto positivo do uso campeão.